Guilherme Ferreira pergunta, negão, dá umas dicas de como conquistar uma mina sem ser babaca, como alguns canais falam para ser. Jura que os canais falam para você ser babaca? Não, é porque os caras falam para você ser meio... Malão. Malão? Tipo... Ah. Como se fosse o Chris, quando ele pega a taxa, mas ele tá... Ah, entendi. Ele só vê aquele álbum de rap. É, o 3. Qual que é o nome daquele álbum de rap? 3 elogios e um tapa, tá ligado? É o Chris's Chris. Não, Didi e Chris's Chris não, é... Não, ele é Fast Boy, não. Não, Fast Boy é de um outro episódio. Não, só terminar aqui, ó. E dar uma dica... Slaver, Slaver. Slaver, Slaver. Slaver, Slaver. E dar uma dica... E dar uma dica para quem... Ah, e dar uma dica que nem a de chupar manga, só que para beijar bem, tá ligado? Conto? Você que sabe. A mina sabe do resenha. Então não conto. Então não conto, tá ligado? Então não conto. Não, recentemente... Receba. Recentemente. Recentemente, meu filho recebeu, vamos dizer assim. Recebeu. Aí eu dei um salve para ele. Mano, ó, um salve. Vamos lá. Mina, vamos... Tem que classificar a mina também, né, mano? Porque, ó, como a gente conversa, mano? Ah, o negão vai ensinar o bagulho agora. Aí já está todo mundo assim, ó. Papel e caneta na mão. O nerd já... Que está assistindo a gente do computador, ele já... Ele está telando no OBS? Não, ele já abriu o bloco de notas aqui, ó. Já tem um telando no OBS. Está cada um... Não, os caras estão aqui girando a caneta. Não, agora é aulas, cria. Curso grátis. Agora é aulas. Aulas. Aulas, cria. Tá ligado? O negão vai ensinar o famoso três capas. Não, três capas. Agora o negão é, mano... É um tiro e um tombo. É um tiro e um tombo, tá ligado? É um tiro e um tombo. Não, a fita é a seguinte, mano. Falando sério agora aqui, ó. Primeiro, que qualquer coisa que você aprender, tá ligado? Não vale para todas as mulheres. Cada mulher é uma mulher. E, mano, isso é muito... É tipo aquela música do Racionais. Não existe. Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei. Mano, mulher é o mesmo esquema. Cada mulher é um jeito. Cada mulher é um sistema. Então, o que você tem que aprender, que é interessante, que é o que eu já passei para o Jamal, já passei para o Kaique, que é o seguinte. Vamos também separar outra coisa aqui também. Estamos falando de que mina? Aquela mina que você nunca nem falou um oi? Estamos falando dessa mina? Estamos falando de uma mina que você trombou na rua? A que eu nunca falei com a pessoa. Eu acho muito mais fácil. Porque se der alguma besteira, não... Foda-se. Tá ligado? Já era... Vou passar direto. Vida que segue. Vida que segue. Eu vou acabar esquecendo ela. Isso que o Jamal acabou de falar é muito certo. Ele tá se sentindo muito... Não, ele é o... Ele é o Chedes agora. Ele é o Chedes. É o Taironis. É o Taironinho ele. É o Taironinho. Não, mas assim. Vamos falar da mina. Vamos falar da mina que você trombou na rua. Ó, eu tô andando pela rua e tal. E vi uma mina lá longe. Certo? Vi aquela mina e falei... Eu avistei ela de longe. Avistei ela de longe. Vi aquela mina e achei ela da hora. Se fosse o Negão. Se fosse o Negão. Certo? O Negão jovem. O Negão jovem. Lá 20 anos atrás seria assim que eu faria. Tá ligado? Passaria por ela. Entendeu? Passaria por ela. Tipo assim, ó. Daria um jeito de passar por ela. Tô indo de encontro a ela. Dou uma encarada nela ali de uns 3, 4 segundos. Essa mina não sorriu? Já era. Nem tento. Essa mina virou a cara? Já era. Nem tento. Certo? Essa mina olhou. Deu um sorrisinho. Então, não sorriu. Mas deu aquela encaradinha? Tento. Como que eu tento? Tá ligado? Parando ela por qualquer motivo. Sei lá. Tipo... Oi, tudo bom? Você sabe onde fica tal lugar, tal lugar? Ou você sabe que horas são? Ou você sabe... Tipo assim, fazendo alguma pergunta pra ela. Pra dessa pergunta eu começar a puxar outras conversas. Pensa que essa pergunta é uma semente. Certo? Se a resposta foi seca, a semente morreu. Entendeu? Se a resposta foi a pampa, a semente germina. Se você fala um outro bagulho em cima da... A semente começou a germinar. Você falou um outro bagulho e a mina respondeu outro bagulho. Essa semente tá crescendo. O pato tá se transformando em árvore. E aí, quem sabe, você consegue alguma coisa. Negão, com esses toques que você tá me dando, será que eu conseguiria beijar ela logo de cara ali? Talvez sim. Talvez não. Provavelmente não. Não, provavelmente o máximo que você conseguiria era só conhecer aquela mina ali, certo? Kaique, se fosse você, faria o quê? A mina é que só... Você viu ali longe e falou Caralho, é da hora ali, ó. Vou dar uma ideazinha nela. Você faria o quê? Qual situação no caso? A mesma situação, tonto. Acabei de descrever a situação, caralho. A mesma situação. Tá, certo. Aí, beleza. Falei assim, Kaique, cola ali na loja de material de construção, traz um, sei lá, um chuveiro. Aí no meio do caminho você trombou essa mina. Pronto. Eu não costumo falar com minas assim, mano. Acredita? Porque você é gay? Esporaticamente? Não, porque eu não chego em mina assim, do nada. Eu tenho que ter uma razão, algum motivo, tipo assim... É gay, né? Não, eu não olho a mina do outro lado da rua e falo... Essa raça dos gays é... Eu não olho a mina do outro lado da rua e falo Vixe, essa daí vai, hein? Aí vou atravessar a rua. Se você não comprar o chuveiro, eu tenho que comprar o chuveiro, mano. E o foco é o chuveiro. Mano, eu sou o cara focado, pai. Eu sou o cara aqui, ó. O foco é o chuveiro. Ele olhou o chuveiro e falou, não. Você é louco? Minhas ordens são... Esse é o meu trabalho. É, esse é o meu trabalho. Minhas ordens são comprar um chuveiro. É que hoje, com a internet, é difícil você ficar parando mina na rua, mano. Por quê? Porque a internet tá muito mais fácil. Você não precisa fazer, você tá dentro da sua casa. Você acha uma mina, troca uma ideia com ela e marca de fazer alguma coisa. Isso aí eu culpo as mina, tá ligado? Hã? Eu culpo as mina. Eu culpo as mina de tá deixando vocês... Não, eu culpo a internet. É porque tá bem mais fácil. Vocês estão ficando mal acostumados no bagulho. Antigamente você ficava na rua, olhando uma mina da hora pra ver se ela passava, ia lá e dava em cima dela. Pior que é a verdade mesmo. Entendeu? Pra ver se ela... Pô, vamos ver se ela... Eu pra abrir o lance, eu ia andando. Eu não esperava ela andar. Eu pra abrir esse leque de oportunidades, eu preferia eu andar, tá ligado? Do que eu esperá-la passar. Hoje tem Facebook, Instagram... Ô, deixa eu contar uma fita rapidinho antes de perguntar pro Jamal. Uma vez tava eu, Sonic, Mario, Bega, Bu... Eu acho que o Henrique tava também, Saruê, não lembro se tava, o Ricardo tava. E aí, acho que tava o Tó. Mano, sabe quem tava comigo... A gente tava o Tó também. Sabe quem tava comigo no sábado passado, só pra continuar a conversa? Quem? O Mário. Aí o Mário, caralho, mano, graças a Deus seu pai saiu daqui, mano. E ele lá. E ele lá. Ele reclama da Tiradentes, mas tá sempre lá. Aí nós assim, né, mano? Sabe quanto nós tá panguando? Aquela roda de amigo bolando a ideia lá no seu prédio. Lá no seu prédio. E nós lá, trocando a ideia. Mó função lá. Mó função na época que era aberto. Não tinha nem o portão do prédio ainda. Aí, mano, o Sonic passou três mina, mano. Tá ligado? Passou três mina. Aí uma das mina olhou e pá. Aí o Sonic, mano, o Sonic já chegou. Aí, mina, sabia que você é mó gatinha? Aí a mina olhou pra ele e falou assim... Pena que eu não posso dizer o mesmo de você. Mano, nessa hora, nessa hora, eu falei... Eu esqueci as mina e comecei a rir. O Mário caiu no chão, rindo. Aí o Sonic olhou... O Sonic, mano, tá ligado? Olhou pras mina e falou assim... É? Então faz que nem eu. Mente. Juro pra você. Pergunta pro Mário a próxima vez que você trombar ele. Mano, a gente falou disso. Isso era, tipo, toda vez que a gente se reunia pra jogar um bilhar. Do nada, alguém puxava essa história pra gente dar risada. Gente, mano, pensa num momento em que a gente tava assim, às vezes, e não tinha mais assunto. Alguém sacava essa história, tá ligado? Caralho, fuderam aí a testa na língua, velho. Mano, o Sonic... Eu tava fudido já na hora. Não, e a gente já começou a rir do... Tipo assim, a risada foi em direção ao Sonic. Quando o Sonic falou isso, a risada virou as minas. Então faz que nem eu. Mente. Mano. Eu chorava de rir, quando eu ia sozinho dessa história. Pergunta pro Mário, um dia você trombar ele ou pro seu padrinho, mano, eles vão lembrar dessa fita. Vai, Jamal, sua vez, sua vez. Bom. Não, que você já tá, nossa, tô de experiência, já tá shed já. Vai, vai. Vai vender curso e o caramba. Vai, você viu uma mina. Não, não, não é mina de escola, não é mina de escola. De escola? É, mina que você, sei lá, você tá voltando da escola. Você tá voltando da escola, aí no ponto de ônibus lá do terminal, você avistou uma mina, falou, caraca, essa mina é bonitinha, ó, e aí? E aí? Você vai ficar só na cabeça, essa mina é bonitinha e tal? E aí? Bom, hipoteticamente, eu ia ficar só na cabeça. Não, é ao contrário. Eu ia ficar só na cabeça. Mas se eu pensasse daí em cima dela, eu já ia chegar assim. Ia ser muito louco. Ia ser boa. Eu queria muito ver essa cena. Tipo em silêncio, né? Não, é. Ela fica se perguntando. Não, eu estaria assim, eu estaria sentado no banco, jogando o cubo mágico aqui, ó. Mas o meu sentido aranha estaria nesses dois, assim, ó. O meu sentido aranha estaria nos dois, assim, ó. O senhor estaria baguando o cubo mágico. O cubo mágico aqui, ó. Como é que a mão se aproximasse, senhor? Vai, fala aí. O que você tentaria? Não, eu vou chegar assim nela. Eu vou chegar assim. Você sabe o caminho? Você sabe o caminho? Que caminho? Desse jeito? Não, ela já ia falar assim. Não, tá bom, toma meu celular. Só não faz nada comigo, por favor. Não, a melhor coisa que você pode fazer. Você sabe o caminho? Você sabe o caminho? Ela já faria assim, ó. Não, tá bom, moço. Leva, leva, leva. Pelo amor de Deus, só não faz nada comigo. Fiz que o senhor é a minha. Você tá com a moça, quero que o senhor não é na mão. É, aí, ó. E aí, você sabe o caminho? Você sabe o caminho? Não, moço, pelo amor de Deus, moço. Leva meu celular, moço. Não faz nada comigo, não. É isso que ia acontecer, mano. Ela ia falar assim. Caminho do quê? Eu falei. Caminho pra mim chegar no seu coração, bebê. Aí ela já ficou, opa. Aí eu já ia ficar... Aí eu falo assim. Meu Deus do céu. Aí eu falo assim, essa foi boa, essa foi boa? Ela falou... Você ainda ia perguntar pra ela. Porque se ela sorrir, se ela não sai correndo, se ela não entrega o celular pra você, é porque foi boa. Por que tem um 2X em toda a praça? Você tá falando duas vezes, você repete. Essa foi boa, essa foi boa. É, tem um delay assim. Aí você fala... Não, mas agora falando sério. O vídeo tá em 100, mano. Tá vendo como é as coisas, mano? 42 anos de vida e o meu esquema é o mais fácil. Não, eu ainda não cheguei nessa parte de chegar pra pessoa aleatória. Mas qual parte? Você acabou de falar bosta pra ela, você quer mais um quê, cara? Não, eu ainda não cheguei na parte de pegar uma mina aleatória que eu não conheço. Ainda não cheguei nessa fase da minha vida. Você não vai ficar com ela. É bom deixar isso claro, né? É bom deixar isso claro. Nisso que eu tô falando, você só vai conhecer a mina. É o máximo que você vai conhecer. Eu vou perder meu tempo falando com ela? Caralho! Ah, isso é o quê, então? É isso, cara? É, isso é o boladão, então. Você tá no caminho de ir pra casa, fala aí. Você só tem um foco, já, mano. Você tá no foco, então. Não, não, eu tô lá, não. Meu pai mandou eu ir pra casa. Você tá focado em pegar o busão. Não, eu tô lá, eu vejo aqui, o ponto tá vazio. Aí eu olho, mano, uma cadeira aqui, ó, sozinha. O seu foco é a cadeira? Só aí a cadeira. Seu foco é sentar. Eu falei, nossa, a mina é bonita. Aí eu tenho que escolher, então. Eu tenho que sentar na cadeira e ver um tiktok, ou eu perder meu tempo dando ideia na mina. Nossa, o destino de vocês é dar a bunda, velho. Dos dois, mano. É o destino de vocês, velho. Chegar uma hora que vocês vão ter que dar a bunda. Uma hora vocês vão ter que... Não, é. É porque hoje em dia tem internet, então você não precisa ficar vendo as minas na rua e falar, nossa, que valeu. Preciso por...